Música Gente, nós vamos fazer agora lentilha com legumes. Essa lentilha aqui, eu tinha feito ela pra brotar, então ela já tinha brotado, só que ela ficou muito tempo na geladeira e eu não usei ela toda, que geralmente eu bato, então eu coloco na salada. E o que eu fiz? Aferventei, coloquei água pra ferver, coloquei sal, deixei ela ficar um pouquinho, né? E já tirei, tá? Então ela tá brotada. Mas vocês podem fazer com a ervilha normal, embora essa daqui seja muito mais saudável e mais gostosa, afinal porque ela tá viva, né? Ó, tá com os brotos. Então você vai precisar, pra tempero sal, aqui eu tenho alecrim, tempero baiano, cebola, alho, uma cenoura, um chuchu com casca, uma abobrinha com casca e azeite pra refogar. Aqui, lave bem a cenoura e rale. Você vai também lavar bem o chuchu e também ralar ele com casca e tudo, tá? A abobrinha também é a mesma coisa, lavar bem lavadinha e ralar ela com casca. Coloquei a cebola e o alho, a ceite, agora eu tô dando uma refogada. Agora colocando a lentilha. Eu vou fazer com a minha médica. InscreThisoeira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos mexer bem até o sal, tempero baiano e alecrim, mas você pode colocar o tempero que quiser. Gente, os legumes tem água, então ele tá sortando e aí já vai cozinhando. Não vai precisar pôr água, tá? Vai ficar meio que al dente mesmo. E aqui está o nosso prato, né? Que é a lentilha com legumes e um arrozinho branco pra acompanhar. Bom apetite aí pra vocês!